Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo especial para vocês. Um vídeo que eu estou lançando no dia do meu aniversário. Um vídeo que trata de dois temas que eu sou apaixonada. Inclusive, quero trazer de presente para os dois grupos de seguidores inscritos aqui do canal. O grupo dos gamers e o grupo das pessoas que gostam do sobrenatural. Portanto, trago hoje para vocês o segundo vídeo do lado sombrio dos games. Centralia, a verdadeira Silent Hill. Bem, de início, antes de eu começar a falar sobre Centralia, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo Cristiano Siqueira, do canal Kitsune, que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para que vocês visitem, vão lá, sigam, curtam e digam que vieram aqui do canal. Por que esse meu agradecimento especial para ele? Porque a thumbnail foi feita por ele. Eu estava sem ideia de como fazer e ele me deu essa ajuda e deu essa thumbnail aqui para o canal. O Kitsune, ele é um canal que trata de games, e o assunto é o lado sombrio dos games, então, tudo a ver. Trata de games, gameplays, de jogos retrô, de jogos atuais. Então, recomendo a todos que vão lá e dê uma passadinha, tá bom? Então, agora vamos falar sobre o assunto central. Nada de blá blá blá, vamos falar sobre Centralia, a Silent Hill da vida real. Porém, antes de falarmos acerca de Centralia, vamos falar acerca de Silent Hill, ou também chamada Silent Hill, que em sua tradução consiste em Colina Silenciosa. É um jogo survival horror psicológico, produzido pela empresa japonesa Konami. Que consiste, basicamente, em oito jogos principais, que não possuem uma cronologia fixa. Sete jogos que fogem a esse estilo survival horror. E dois filmes. Em regra, esse jogo, ele brinca com o jogador. Porque ele cria um mundo paralelo, em que existem criaturas animalescas com certos traços humanoides. Segundo explicações a respeito desse mundo paralelo que surge nos jogos de Silent Hill, eles indicam que consiste em uma manifestação concreta da escuridão existente na mente do protagonista. Que, segundo alguns, durante as pesquisas, esses protagonistas, eles podem estar mortos. Pois bem, então, como eu falei a respeito dessa franquia, Silent Hill, eu vou trazer pra vocês alguns jogos desta franquia. Então, vamos a eles. Jogos principais. Silent Hill, 1999. Cujo pano de fundo é a busca de Harry Mason por sua filha Sherry, na cidade de nome Silent Hill. Silent Hill 2, 2001. Trata da história de Jamie Sunderland, que recebe uma carta de sua falecida esposa, que dizia estar esperando em seu lugar especial, o que o levou a Silent Hill. Silent Hill 3, de 2003. É uma sequência do primeiro jogo, baseando-se numa adolescente chamada Heather Mason, filha de Harry Mason, que acaba por descobrir tudo sobre seu passado sombrio na cidade de Silent Hill. Silent Hill 4, The Room, 2004. Segue o protagonista Henry Toshand, que se vê trancado em seu próprio apartamento, até que um buraco, repentinamente, aparece na parede de seu banheiro. Silent Hill Origins, 2007. Trata da história antes do primeiro. Conta a história de Travis Grady, um caminhoneiro que chega à cidade de Silent Hill após quase atropelar uma garota no meio da estrada. Silent Hill Homecoming, 2008. Conta a história do soldado Alex Shepard, que acabou de retornar da guerra e descobre que seu pai faleceu, sua mãe ficou paranoica e seu irmão Joshua desapareceu. O jogo gira em torno da busca por Joshua. Silent Hill Shattered Memories, 2010. É uma releitura do primeiro jogo, todavia, inicia-se em uma clínica psiquiátrica. Silent Hill Downpour, 2012. Conta a história de Murph Pendleton, Um prisioneiro que, após um acidente com o ônibus que o transportava, juntamente com os demais prisioneiros, escapa e, buscando fugir dos policiais, acaba por refugiar-se em Silent Hill. E teve também o PT Silent Hills, que, até o momento, está cancelado. Bem, eu falei pra vocês a respeito dos principais jogos da franquia. E vou mostrar pra vocês os que eu tenho, que já joguei e recomendo. Tenho Silent Hill HD Collection, que tem o Silent Hill 2 e o Silent Hill 3. E tenho também, também pra Playstation 3, tenho Silent Hill Downpour, o do Murph Pendleton. Então, recomendo a todos que joguem, porque é de arrepiar. Continuando, nós temos também os jogos paralelos de Silent Hill, que são os seguintes. Silent Hill Play Novel, 2001, que é um jogo para Game Boy Advance. Silent Hill Orphan, 2008, que é um jogo para celular. E temos, além desses que eu falei, tem muitos outros. Eu vou colocar na descrição a pesquisa que eu fiz no Wikipédia, que estabelece todos esses jogos, bem como esses jogos paralelos, pra vocês darem uma olhadinha. Inclusive, tem histórias em quadrinhos. Recomendo que vejam. Vou deixar na descrição o link. E, continuando, como eu falei, há dois filmes. Os dois filmes são os seguintes. Silent Hill, ou Terror em Silent Hill, de 2006, baseado no primeiro jogo da franquia. Silent Hill Revelation 3D, 2012, narra a história de Heather Mason, protagonista do Silent Hill 3, que, às vésperas de seu aniversário de 18 anos, começa a ter pesadelos, e seu pai desaparece. E ela acaba descobrindo que não é quem pensa que é. Mas, afinal, falei sobre Silent Hill, falei dos jogos, mas o que tem a ver com Centralia? Qual a relação entre Silent Hill e Centralia? Pois bem, vamos à explicação a respeito de Centralia. Bem, Centralia é um distrito localizado no estado americano da Pensilvânia, no condado de Colômbia. E, na década de 60, Centralia contava com cerca de 5 mil habitantes. Possuía cinemas, possuía igrejas, possuía escolas, mas, no censo de 2000, a quantidade de habitantes em Centralia era de cerca de 21 habitantes. Em 2007, foi estimado em 9 habitantes. E, agora, recentemente, em 2012, contava com cerca de 4 habitantes. Mas, afinal, o que aconteceu com Centralia? Que, na década de 60, possuía cerca de 5 mil habitantes, ficar em 2012 com apenas 4 habitantes. Pois bem, então vamos à fundação de Centralia. A pequena vila foi criada em 1841 e era conhecida como Centuryville, até 1865. A partir de 1866, estabeleceu-se como cidade e passou a ser chamada de Centralia. Todavia, reconhece-se como tendo sido fundada por Johnny Mustava em 24 de agosto de 1875. A fonte de renda principal de Centralia eram as minas de carvão mineral que traziam muita prosperidade para a cidade. Todavia, não se tratava de um lugar calmo, tranquilo. A cidade, ela sofria nas mãos de uma organização criminosa chamada Molly Maguire, que, na realidade, essa organização era formada por mineradores de origem irlandesa que faziam assassinatos, sequestros. Então, Centralia, apesar de toda aquela prosperidade, ela não era uma cidade tranquila. Em 1868, três membros dessa organização foram condenados ao enforcamento público pelo assassinato de Alexander Ria, que era um engenheiro de mineração e um grande responsável pelo início das atividades de mineração e a prosperidade de Centralia. Porém, os infortúnios de Centralia não ficaram apenas nas mãos dessa organização criminosa. Muitas coisas aconteceram. 1908, o grande incêndio. Esse grande incêndio foi considerado uma das grandes tragédias de Centralia e, segundo as pesquisas, deu-se às primeiras horas da manhã de 4 de dezembro de 1908. Não se sabe a certo o que ocasionou esse incêndio de 1908, do dia 4 de dezembro de 1908. Não se sabe se foi a sabotagem, se foi algum acidente, ninguém sabe. Apenas se sabe que aqueles prédios se transformaram em blocos fumegantes, armazéns e casas foram destruídas e a estimativa de perdas materiais foi cerca de 900 mil dólares. O incêndio, esse grande incêndio, ele foi apagado graças ao heroísmo dos moradores, que, apesar de possuírem poucos recursos disponíveis, se uniram para apagar esse incêndio. E, felizmente, não houve nenhuma morte. Esse incêndio, esse de 1908, porém não foi nada frente ao que estaria por vir. O inferno que aconteceu em Centrália. 1962, inferno em Centrália. Conforme eu disse, Centrália vivia da exploração das minas de carvão mineral. Porém, o que foi o que levou à prosperidade de Centrália também foi responsável pelo seu declínio, pelo seu fim. Em 27 de maio de 1962, a cidade contratou cinco bombeiros voluntários para limparem um aterro próximo ao cemitério Odd Villows, em virtude do Memorial Day, que é o dia comemorado em respeito às pessoas mortas e os soldados mortos nos combates e nas guerras. Nos anos anteriores, o depósito de lixo, ele não ficava nesse local em que estava neste ano de 1962. Ele ficava em um outro local e nunca teve nenhum problema. Todavia, nesse ano, ele não estava naquele local de antes. O aterro ocupava uma antiga mina abandonada a céu aberto. Os bombeiros, eles amontoaram o lixo num canto e atearam fogo deixando arder. E depois, eles apagaram este fogo. Sendo que eles pensaram que tinham apagado, mas eles não apagaram. O fogo, ele penetrou por rachaduras e foi até o subsolo, onde chegou a uma mina vizinha abandonada, também de carvão. Um grande incêndio espalhou-se no subsolo de Centralia e nos seus arredores. Esse acontecimento destruiu construções, transformou o chão da cidade em plataforma instável, provocando rachaduras onde expeliam gases venenosos. Inúmeros casos de doença foram registrados por conta dos gases venenosos, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, bem como a diminuição do nível de oxigênio na atmosfera da cidade. Inclusive, o dono de um posto de gasolina, ele desesperado, ele fechou o posto, porque ao fazer a medição do tanque subterrâneo de combustível, ele verificou que a temperatura chegava a cerca de 75 graus Celsius. Aquilo era um lugar onde nenhum ser humano poderia viver, mais quente do que o planeta Mercúrio. A sua atmosfera tão venenosa como a de Saturno. No meio do fogo, as temperaturas facilmente ultrapassam 540 graus Celsius. Nuvens letais de monóxido de carbono e outros gases saem das câmeras de pedra. Descrição da cidade por David Decoque na obra Unseen Danger. A Tragedy of People's Government and the Centralia Mine Fire. Para completar esse grande incêndio, também houve um caso que quase levou a tragédia à morte de uma criança de 12 anos. Todd Domboski, 12 anos. E é a quase tragédia. Em 14 de fevereiro de 1981, Todd, por pouco, não morreu ao cair em um buraco de 46 metros de profundidade e 1,20 de largura que abriu sobre seus pés. Ele afundou até os joelhos em um poço lamacento em meio à fumaça. Quanto mais ele se esforçava para sair, mais afundava. Foi então que começou a gritar por ajuda. Seu primo, Eric Wolfgang, de 14 anos, o resgatou. O vapor que saía do buraco foi analisado e verificou-se que possuía um nível letal de monóxido de carbono. Se ele tivesse permanecido lá naquele buraco por mais alguns minutos, ele teria morrido por asfixia. E se ele tivesse caído naquele buraco, ele morreria quase que instantaneamente devido aos gases letais que dali eram expelidos. Para não ficar muito extenso os fatos que aconteceram em Centralia, já que foi muitas coisas uma seguida da outra, eu vou fazer uma cronologia bem sucinta explicando os detalhes que aconteceram desde essa época até aproximadamente o momento atual. Vamos a eles. 1983, após o incidente com Todd, a cidade se dividiu entre os favoráveis e os contrários à evacuação. Foi realizado em 1983 um estudo independente que afirmou que o incêndio era maior do que se pensava e já tinha chegado ao subsolo do povoado. 1984, o governo da Pensilvânia toma a decisão de evacuar a cidade e o Congresso dos Estados Unidos contribui com 42 milhões de dólares para comprar todas as casas, demolí-las e realocar os habitantes. 63 moradores recusaram-se a sair. 1992, governador Bob Cazey alegou perigo iminente em todas as propriedades do município, condenando todos os edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que permaneceram na cidade entraram na justiça, mas perderam. 2002, a Companhia de Correio dos Estados Unidos revogou o código postal da cidade, que era 17927, ou seja, nada mais endereçado à Centralia seria aceito. 2009, governador Ed Randall começou o despejo formal dos poucos moradores que existiam na cidade. Foi o fim formal de Centralia. Os poucos moradores que desafiaram a ordem ingressaram na justiça em maio de 2009 para reverter a decisão de 1992 foi rejeitada em 2011. Bem, diante dessa cronologia de todos os fatos que aconteceram do início da prosperidade ao fim de Centralia, vários moradores entendem que na realidade esse incêndio nunca ocorreu. Isso se tratava de uma conspiração. Segundo esses moradores que permaneceram no lugar e contrariaram a decisão judicial, eles disseram que nunca houve incêndio subterrâneo, que tudo aquilo nada mais era do que uma tentativa do governo em obter acesso ao carvão mineral que existia em abundância em Centralia e valia milhões de dólares. Segundo uma lei estadual, quando o município não pode mais formar governo municipal, não há mais moradores, a cidade deixa de existir legalmente passando a ser revertido ao Estado. Ou seja, diante dessa lei estadual, diante da abundância de carvão mineral que vale milhões de dólares, será que esses moradores eles têm razão? Será que tudo não passou de uma conspiração do governo americano? Atualmente, a maioria dos edifícios de Centralia foram demolidos ou pelo homem ou pela natureza. poucas as casas ainda estão de pé. Há ainda avisos de chão estável e fogo subterrâneo. Na Rota 61 é possível ver a partir das suas rachaduras fumaça, vapor saindo dessas rachaduras que indicam a existência do fogo subterrâneo. Atualmente, apesar das inúmeras tentativas de reparo fracassadas na Rota 61, em 1993 ela foi fechada. Centralia no seu período áureo, no seu período próspero, ela chegou a possuir duas ferrovias que funcionaram até 1966, várias escolas fundamentais e um colégio, duas escolas paroquiais católicas, sete igrejas, cinco hotéis, 27 bares, dois teatros, um banco, uma agência de correios, 14 lojas. O único estabelecimento que ainda hoje funciona, eu vou colocar a imagem aí pra vocês, é uma igreja que abre aos domingos à noite e não foi demolida porque está afastada da cidade. Em perfeito estado, há ainda o cemitério Santo Inácio, salva sua igreja, que foi demolida devido ao fogo subterrâneo em 1997. Segundo eu disse no início, Centralia conta com quatro moradores, mas falava-se que em 2016 talvez os moradores antigos fossem a Centralia, devido à abertura de uma cápsula do tempo. Em pesquisas, verifiquei que Centralia aguardava uma grande quantidade de pessoas em 2016 para a abertura de uma cápsula do tempo que representava o centenário de Centralia de 1866 a 1966 e que tinha sido estabelecida que fosse aberta em 2016. Todavia, ainda de acordo com pesquisas em outras fontes, eu verifiquei que essa cápsula do tempo não foi aberta em 2016 como era o estabelecido, como era o combinado. porém, ela foi aberta em 4 de outubro de 2014, ou seja, dois anos antes e reuniu muitos entusiastas antigos moradores da cidade de Centralia que eu vou colocar aí algumas fotos para que vocês vejam. Falei acerca de Silent Hill, o jogo e os filmes, falei acerca de Centralia. Mas afinal, qual a relação entre Centralia e Silent Hill? Centralia, a sinistra Silent Hill. Em 2004, quando iniciavam-se as produções para a adaptação do jogo Silent Hill para os cinemas, o escritor do filme Roger Avery, ele valeu-se de duas bases. A primeira, o próprio jogo, o game Silent Hill, que se refere a uma cidade do interior com poucas ruas, porém, constantemente em volta por uma névoa que dificulta diferenciar-se é dia ou é noite. E dois, a cidade fantasma de Centralia. Aí vocês me perguntam, como Roger Avery sabia acerca de Centralia? O pai dele era minerador e sempre contou a ele a respeito da cidade de Centralia, aquela cidade que estava constantemente sendo queimada por um fogo subterrâneo nas minas. E Avery ficava fascinado em saber da existência de uma cidade que estava constantemente sendo incendiada por um fogo subterrâneo. Então, ele imaginou Silent Hill, Centralia, Centralia, Silent Hill. Silent Hill, aquela cidade constantemente envolta em névoas. Centralia, aquela cidade constantemente envolta na fumaça, nos gases. O filme Silent Hill, baseado em um jogo de mesmo nome, é situado em uma cidade abandonada após um incêndio, em uma mina subterrânea condenando todo o local. A névoa da cidade, ela é formada pelas cinzas desse incêndio. O próprio escritor do filme, próprio Roger Avarie, ele mesmo, em entrevistas, disse que ele se inspirou em Centralia ao fazer o filme, baseado no jogo Silent Hill. Todavia, embora eu tenha pesquisado, não encontrei, mas segundo a minha opinião, creio que não seja, já que a Konami é uma empresa japonesa e Centralia, segundo pesquisas também, devido a toda essa situação, ela meio que desapareceu do mapa, na minha opinião, creio que o jogo não tem a ver diretamente, não tem a ver relação com Centralia. Ao contrário do filme, que segundo até Avarie, Roger Avarie, ele disse que ele se baseou naquela cidade, naquela Silent Hill para ele, Silent Hill real, que segundo pesquisas vai se queimar por mais de 250 anos. Bem, segundo a minha opinião, o jogo Silent Hill, por se tratar de uma empresa japonesa Konami e o fato de Centralia já estar, vamos que dizer, desaparecida dos mapas, não foi baseado em Centralia, o jogo. Porque, inclusive, nós sabemos, filmes de terror geralmente tem aquela atmosfera sombria, aquela atmosfera nebulosa, aquelas névoas, aquela neblina, então o jogo, ele foi mais por esse caminho. Já o filme, segundo o próprio diretor, Roger Avarie, ele sim, baseou-se em Centralia na produção do seu filme. Duas bases, o jogo e a cidade de Centralia. A título de informação, nós também temos uma Silent Hill aqui no Brasil e é a cidade de Paranapiacaba, mas eu não vou falar a respeito da cidade. Eu recomendo a todos que dêem uma olhada no vídeo que eu fiz especial Noiva Fantasma e eu falo a respeito de Paranapiacaba e mostro algumas fotos do lugar. Com certeza vocês vão olhar e vão dizer nós também temos uma Silent Hill. Bem, o assunto terminou por aqui e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like para ajudar. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos porque assim também ajuda o canal. Deem uma olhada nos links que eu coloquei na descrição para vocês assistirem, para vocês lerem e se informarem mais a respeito de Centralia. Quem quiser se aprofundar, quem quiser saber mais sobre o assunto. E também aproveitando, já que vocês estarão lendo o link, os links que estão na descrição, eu recomendo que dêem uma passadinha nos canais parceiros, nos canais recomendados que estão dando todo o apoio ao canal. E vão lá, deem like, assistam, se inscrevam e digam que vieram daqui do canal. Tudo bem? E se você não é inscrito no canal e gostou desse vídeo, recomendo que se inscreva e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Existe essa playlist O Lado Sombrio dos Games, existem outras playlists e outras playlists que ainda estão por vir. E ainda aproveitando o incêndio, existe aqui no canal uma playlist chamada Experiência Sobrenatural. Se você tiver vivido alguma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Tudo bem? Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo sobre os lados sombrios dos games aqui no canal. Beijo! Tchau! 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 Tchau!